Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra que dava mais felicidade I am sat here thinking of you once again Songs in my head now, they all make sense Counting down the days to call you mine In the end I know that we will be just fine Just fine What I found in you, I know it's hard to find You're my world, my everything You are my life You are my life You are my life You are my life Loved you from the moment that we met The sparkly in your eye I can't forget Olá, meu povo! Como vocês estão, pessoal? Estão tudo bem? Espero que sim, né? Então, gente, começando aqui, iniciando mais um videozinho pra vocês Olha que coisa linda, gente Tá lindo, tá, gente, ó Iniciando mais um videozinho pra vocês, né, gente Nesse domingo abençoado Espero que o domingo de vocês sejam assim Um domingo bem tranquilo Um domingo cheio de paz Cheio de alegria, né? Como tá sendo meu aqui na roça, né, meu povo? Um domingo de calmaria, né, meu povo? Deixa eu sair daqui, minha gente Acho que eu tava aqui gravando no meio dos pés de banana, minha gente, ó Eu tô apaixonada por esses pés de banana, viu? Gente, como é bonito, gente E, ó, Nino, sai de trás de mim, ó Nino Ô, Nino Ué Quem foi, meu amor? Já botei a ração dele Ele comeu e veio atrás de mim Olha lá Tudo já comeu, meu amor? Pois é, minha gente Olha os passarinhos, ó É, meu povo Sintam a calmaria desse lugar Sentiram, né? É sobre isso É sobre essa paz, minha gente Essa calmaria Que nos dá força, né? Que tira todo estresse Que tira todo... Toda tristeza Não tem tristeza no coração de quem vive na roça Eu já disse isso em um bocado de ver a vocês Foi, meu povo Não canse de me falar Não existe tristeza Não existe... É... Como é que eu posso dizer? Raiva Dentro do coração de quem vive na roça, minha gente De quem vive aqui, ó Nesse paraíso aqui, ó Um cantinho no meio do nada, né? Ó Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate Cheiro de terra molhada, né? É, gente É isso que a gente sente A gente pode estar dormindo Que quando começa a chover Tudo fechado A gente nem sabe que está chovendo Mas a gente sente Aquele cheirinho de terra molhada, né? Aquele cheirinho bem bom De terra molhada Levando mais, minha gente Maravilhoso Maravilhoso Então, gente Vamos iniciar aqui Mais um videozinho, né? Eu vou ali fazer meu fogo de lenha Hoje vou preparar aquela carne deliciosa Na lenha, né? Uma carne no molho Bem gostoso para a gente almoçar Um almocinho bem simples hoje, gente Hoje eu não estou com muito Assim, tem dia que a gente comece É Com mais criatividade para a cozinha, né? Hoje eu não estou muito, não Hoje eu estou mais devagar Hoje eu não estou com muita criatividade, não, minha gente Vai ser um almocinho simples Bem saboroso, minha gente Bem Feito com bem muito amor, né? Como sempre, né, meu povo? Então Vamos lá De mais um vlogão aqui na roça para vocês Sejam bem-vindos a mais um video aqui para o nosso canal O canal da Lua de Pernambuco Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos Sintam-se em casa Chega Bora para mais um video Vamos lá, né, meu povo? Iniciar aqui nosso almocinho de domingo Fazer aquela carninha de porco Né? Na panela aqui, minha gente Fogão de lenha, ó Aquela carne de porco guisada Daquele jeitinho da roça Bem Nordestim, né? Ó, minha gente Aqui tem alho Cebola e pimentão Triturei tudo aqui, ó Olha como fica maravilhoso Bem trituradinho, ó Tá vendo? Depois eu Depois eu tiro o restinho, né? Que fica Aí aqui a gente vai dar uma refogadinha aqui, ó Nesse alho Coloquei um fiozinho de óleo Só para dar uma refogadinha aqui, ó No alho, na cebola e no pimentão, né? Dá uma refogadinha O fogo está aqui já Todo vapor, minha gente Né? Banana madura temos aqui, ó Não é isso, meu povo? E vamos lá Dar aquela refogada Bem bacana, né? Deixa eu refogar aqui Para a gente colocar a nossa carne E temperar Fazer aquela carne de porco Bem na graxa, né, gente? Bem daquele jeito Aquela delícia, hein? Prontinho, meu povo Já está refogando aqui, ó Essa verdurinha já refogou aqui Bem Refogadinha Agora eu vou colocar A nossa carne, né? Ó Carne de porco, minha gente Ó, é que maravilha Aí eu vou Colocar logo os temperinhos secos Para poder mexer, né? Aqui eu vou colocar Um pouquinho de cominho, né? Aqui um pouquinho de cominho Vamos colocar o colorau Deixa eu pegar aqui Coloralzinho Dá mais um pouquinho Porque esse colorau é meio Fraquinho, minha gente E um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal Aqui, ó Pronto Agora eu vou dar aquela mexida, né? Deixa ela dar uma refogada Bem boa aí, minha gente Para ela ficar cozinhando só Na aguinha dela Deixar o fogo bem baixinho Embaixo, né? Dela Deixar o fogo Ficar aí, ó Um pouquinho de vinagre E vou deixar ela ficar aqui, ó Só Na aguinha dela aqui, ó Depois eu mostro a vocês aí Como ficou a nossa delícia Aqui nessa carne de porco Um pouquinho de vinagre E deixar ela aqui, minha gente Depois eu volto mostrando para vocês Como ela está ficando Tá bom? Aí eu vou colocar logo, minha gente Aqui, ó A cebolinha E o coentro Vou botar a tampa nela E deixar aqui Já está toda prontinha Aqui a nossa carne de porco Olha só, gente A carninha de porco já está aqui Guisadinha Daquele grau, minha gente Olha Olha para aí, minha gente Olha Botei só um pouquinho de água Depois, minha gente Meio copo de água Somente para ela cozinhar Porque o fogo de lenha É bem forte Aí queima, né? Se não botar um pouquinho de água Mas se for aí Um fogo de gás bem baixinho Não precise nem colocar água Olha, minha gente Que maravilha, minha gente Olha Para aí Está no graxoado, não está não? Eita, que maravilha, hein? Que delícia Nossa carrinha de porco, minha gente Aí aqui está a nossa fava fervendo, né? Que já estava cozinhada Aqui tem um pouquinho de água Que colar no arroz Que está quente Aí aqui já tem um feijãozinho fervido Olha, minha gente Nosso almoço no domingo bem simples, né, Liro? É, já está quase pronto E o Ratão acabou querendo comer Olha, Liri E aqui o que eu comprei ontem, hein, Liro? Olha aqui, minha gente Comprei ontem Pagou a minha horta Olha aí O dela estava fazendo vergonha Não comprei um aguador Que estava todo furado Mas eu vou ajeitar ele ainda, Liro Está correndo por aqui, ó Uma bolsa pegando fogo Mas eu vou ajeitar Porque eu tenho pena de jogar Ele comprei esse ontem Que o outro estava acabado Foi Mas eu vou ajeitar o outro Porque quem tem dois tem um, né? Tem um aguadorzinho para aguar Porque ele está todo inteiro, né? Ele só está com o furinho embaixo Aí a gente vai emendando E esses assim para aguar o fuente É bom por causa que ele é um furinho bem pequenininho Não arreia o cuento Bom demais, né, Liro? Isso aí? É Pois é, meu povo Depois eu vou dar um pause aqui O de hoje está assim, gente, ó Nublado Chove, mania, molha, sabe? Ó, gente Olha o pimpinho Como cresce rápido, minha gente Olha Olha o tamanho que já está Aquele que eu mostrei a vocês Bem pequenininho, ó Olha É rapidinho demais, né, não? Olha só, minha gente Está vendo? O tempo está assim, ó Nublado Chove um pouquinho Depois para E hoje está assim na roça Olha aí, minha gente Quequê já está na área E Quequê agora vai Tem que falar com o pessoal Quequê O pessoal está tudo preocupado com o Quequê O Quequê está doente E é Quequê está triste Mas Quequê ficou Está 90% Não é não, Quequê? Agora Estou Tomei um remédio, né? Uns comprimidos É Estou bem melhor mesmo Graças a Deus Eu hoje em manhã Estou bem melhor Já vim para aqui Agora pegar meu Feijãozinho preto aí Né? Mas Quequê Deixou 90% É, mas hoje estou bom Graças a Deus, pessoal Hoje estou bom Estou meio um pouco Meio derrubado mesmo Mas Graças a Deus E hoje estou bom Levantou o astral Foi quequê Hoje levantou o astral Hoje estou bom Graças a Deus Eita, Quequê Olha a casa de pão aqui na graxa Ali, Quequê É Daqui a pouco a gente passa para dentro Deixa eu mostrar ali o pessoal De novo Liro Liro fez seu avô, hein Foi, Liro? Já mostrei o pessoal aqui A Aí Favinha Feijãozinho Olha para aí, minha gente Chega, está feivendo E um arrozinho aqui escorrendo Pronto Uma carninha ali Já assando a carninha ali Nossa, mas não gosta de carne Lisada Lisada não Aí está assando um pedaço Para a Samara Que ela não Não quer a carne Porco lisada Olha, minha gente Está assando aqui Aqui E é isto Olha que maravilha Que delícia, hein Agora vamos passar para dentro Vem, povo Com a carninha dessa, hein Com favo, hein Tem melhota, hein Bora simbora Bora lá, minha gente Olha aí, minha gente A favinha com aquela carninha de porco no grau Olha, Quequê Está pegadinha ali no Mocotó, hein Quequê Ainda Para a carne de porco para Quequê Liro É bom Traz para cá, Liro Ó, é um bairro O gordinho chegou Agora trouxe um refrigerantezinho, minha gente Para a gente ir Olha aí, minha gente Tamo aqui, ó Pegadinho O Liro está lá do outro lado, né Liro? Bem escondidinho, ó O gordinho está ali Tá bom, gordinho A carne de porco está delícia, não está não? Mas está boa, hein, Liro Que carne maravilhosa é essa, viu Boa, boa, boa mesmo Muito gostosa, minha gente Delícia Não está, Keké Está boa Está mesmo que manteiga, hein, Keké Boa Pois é, minha gente Tamo aqui, ó Pegada aqui almoçando Como é que a carne de porco no molho? Hoje eu não estava com medo Se faz uma carne de porco Que a tua é mais gostosa Que eu faço que a minha é muito gostosa Mas agora, viu Agora eu vi, hein, minha gente E aí, Keké Terminou? Como é isso aí? Comer no fundo Está no mundo Eita A passoura virou Mesmo nas costas de Beethoven Está, Beethoven? Está no mundo Está aí, neguinho? Está no mundo Confirmou, Keké E aí, tem alguma notícia? Tem, o povo tudo Tudo assim, Rosa? Tudo É, como é? Com pena de Keké Pena aí? Foi Preocupado Vocês tudo aí Vocês tudo aí Preocupado Acompanhando a nossa vida aí E é preocupado também comigo, né? É Mas eu estou bem, eu estou bem, graças a Deus aí Muito obrigado a esse povo aí Que 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 Estava meio ocupado comigo, né? Muito obrigado por isso aí Porque eu sei Que esse povo aí É nota 10 Gosta do Kekéu, né? Esse povo aí eu sei Que gosta de mim Esse povo que me é ocupado comigo assim Porque eu sei que ele gosta de mim Foi isso aí, pessoal Mais uma vez Muito obrigado pra vocês aí Muito obrigado mesmo E Um bom dia Uma boa tarde Pra esse povo aí Pra todo mundo aí Uma boa tarde E todo mundo aí Fique com Deus aí Mais uma vez Que a gente toma aqui É Uma mocinha da gente aqui De cada dia Já terminei Já uma mocinha da gente, né? O Almir aqui E o Gordinho Que tá Tá terminando aqui A pegada Também Né? Liro já terminou Onde foi, Liro? Até me negar Sabe isso Um abraço aí Pra todos Esquitos aí Da Lua aí De todos os lugares Que tá assistindo Nosso ouvido aí É, Kekéu Liro Nossa amiga Nilza Liro Lá do Ceará Ela disse que o Muguzá de lá É com sal Ela faz com carne Aquele Muguzá Que a gente assiste Das meninas de noite Mas é gostoso A gente vai fazer, minha gente Ela disse que é muito gostoso Eu vejo o pessoal fazendo Eu acho muito bonito Eu nunca comi Eu tenho vontade de comer Ela deixou no comentário Liro aqui Que é muito gostoso Ela disse que lá no Ceará Você come Muguzá com sal Eu vou olhar direitinho Como é que é pra gente fazer também Se Deus quiser E um tchau pra todos Um abraço pra ela Pra todos, né? É E não esqueça de deixar o like Esse Muguzá com sal Se inscrever no canal da Lua Eu pego muito Daquele lado do sertão Esse povo do sertão aí Eles gostam muito Desse Muguzá aí Com sal aí Que leva carne dentro Leva tudo, né? É igual uma feijoada É Igualmente uma feijoada Uma feijoada Eles gostam muito Desse tipo de comida Aqui a gente nunca fez não, né? Porque o Muguzá A gente faz aqui Sempre é doce É Manguzá doce Mas lá não Lá bateu aí pro sertão aí Mas é diferente É só Manguzá aí Com carne dentro É É Eles fazem um negócio lá Que eu não sei, né? Baião de andu, né? Que é o que? Baião de andu Beijão andu Eu pego muito aí, né? O povo fazendo essas coisas aí Pro lado do sertão aí Mas Deve ser bom, né? Bora fazer, né? Pra gente experimentar, né? Vai pro caso que Foi porque é bom, né? Que não pode fazer ninguém fazer, né? Quando eu for agora na cidade Eu vou trazer o O milho pra gente fazer Ver se é bom mesmo É Eu sei que é bom, né? Porque tudo que leva carne é bom E aí, Tonton? Chegou na área? Tonton chegou agora? Vim agora com o rico Foi? Foi Vim na moto com o Tonton foi lá Vem lá Tomar um, mano Vai querer farro Foi tomar uma geladinha ou não? Foi, Tonton foi tomar uma geladinha, amor Falava de carne de porco, né? Isso não é, Deus Tu vai perguntar Manda comida pra mim Que eu tô com fome Você fica falando Eu tô borrando de fome Eu ia perguntando ainda Tonton é desaforado, minha gente Eu ia desaforado Veja, Maria Ai Eita, Tonton é resenha Esse Tonton é resenha, minha gente Eu sabia que ele ia querer farro Quem veio assim Pensa que é um homem brabo, né, Kel? É Quem veio assim Pensa que é um homem brabo Que bateu o pé, corre Se bateu o pé, corre, né, Tonton? Corre não Isso aqui Esse parinha Isso aqui Corre sim Corre pra cima É, né? Corre pra cima É, minha gente Tonton é brabo Tonton é brabo não, meu irmãozinho Comecei a dar na mesa Meu amor Ele é brabo não é Vem pra aí, minha gente Vem pra aí, minha gente É, é desse jeito, minha gente É Tá vendo, minha gente? Isso é o dia todinho assim Ó, esse encrenha Encrenha, esse encrenha Naná É, é encrenqueiro ele Que invédica e vive com uma briga Ele é encrenqueiro Lira quando sai, minha gente Que passa Metade de um dia fora Ele fica já chorando em casa Eita Líria Ele tá pensando que ele vai viajar Ele fica lá doido pra ir embora Né Tom Quando passa os meio dias fora que Líria não chega É quase chorando e ele não peinou E vai lá em casa E vai lá em casa E vai lá em casa e cinco vem atrás de Líria Eita Tontão E é com o cheiro dessa rosa Meu povo A rosa Alexandria da minha avó Que ela amava Gente é um perfume Gente essa rosa É um perfume Ai que cheiro bom É com esse cheiro maravilhoso Esse perfume dessa rosa Que eu me despeço de vocês Com mais esse vídeo né Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Olha que lindo gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Amanhã tem mais Tchau meu povo Vou ficar aqui curtindo O perfume das rosas Eu sei lá em casa As você Fade Fade Eu sei lá em casa Fade